Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Mind Over Magic e os alunos aqui estão tudo no treinamento, só preciso mudar essa pedra de lugar aqui, que no episódio passado eu tirei a parede e não movimentei isso aqui pra cá né, essa pedra pra cá porque eu quero a sala, aqui ó, sala intermediária, a sala avançada, eu precisaria do quadro negro também, no caso eu posso só dar upgrade nela, essa aqui já precisa ser inclinada, elevada, quadro negro, portal do ensino sombrio, obelisco e globo ocular, essas que são as específicas né, mas atualmente eu posso só transportar pra cá e fazer a estante, acho que eu pesquisei a estante já né, móveis, estante, pronto. Já passa a ser uma sala de aula melhorzinha, já vamos trocar as tochas por, apesar que luxo só muda pra sala né, eles não percebem luxo né, acho que não. Ó, a Lucrécia também acabou de evoluir, vamos chamar mais gente. É... varinha de fogo, pode ser? Iniciar ritual, vambora. Continuar angariando pergaminhos arcanos, apesar que eu já posso fazer duas invocações boas aí né. Como é que tá a pesquisa? Nada, que eu posso avançar, vamos avançar direto pra... pra o que? Pra cá? Hum... a varinha 2 relâmpago eu liberei, vamos avançar aqui ó, indo a lugares ó, que aí libera pra minha fundação, beleza. E aí com isso aqui em mãos, a gente pode começar a expandir mais pros lados, deixa eu só... Eu não tinha colocado pra construir aqui as... com certeza que eu tinha colocado, vou expandir minha área aqui. É... vamos começar a cortar tudo, 6 dias, 6 dias eu tenho que fazer aqui ritual, 6 dias. Ainda é o de fumaça, tá? Vamos esperar virar 5 dias, que aí eu vou ter certeza de qual que é o ritual. Ó, agora é só fazer colheita. Colheita. É... a Ida terminou já as provas? Falta 5. Deixa eu ver se ela consegue dar mais uma recarga aqui. Olha lá, reabasteça. Aí agora falta 4. Kate e Lucretia podem ir embora. Vamos graduar aqui, é... Kate... E Lucretia. Quantos... quantos... ela vale? Vale 12 pergaminhos a... a Ida. Mas hoje não é dia dela ir, não. Outro dia ela vai. É... Bom, vou deixar a Jana recebendo o... o buff. Pode ser. Vai lá, Jana, formar a galera. Tirar esse material daqui, tirar essas árvores daqui, essas plantas daqui. Deixa eu ver como é que tá agora aqui as prioridades, porque eu acho que não tem ninguém na colheita com prioridade. Tem, tem sim. Tem sim. Começar a trazer uns professores específicos, né? Ó, o próximo ritual de... Opa, peraí. Virou o dia. Cinco dias eu posso fazer o ritual? Não. Então, com 4 dias... acho que é 4 dias. Aqui já virou sala de aula? Olha aí. 100% taxa de aprendizado. Aqui são específicas, ó. Relâmpago, terra, ar, escuridão, água e fogo. Só que aí é específico pra aluno, né? E aí a sala de aula avançada? Eu precisaria do quadro negro. Hum... Estação de ensino de habilidades específicas. Eu não pesquisei ainda isso. Mas por enquanto já dá pra eles... Aí eu faço salas específicas, né? Liberar essa área aqui toda. Colheita. Aqui já tá em colheita. Aqui também, aqui também. Mata os ratos tudo, que as vísceras são sempre importantes. Fumegante pode colher também. E aí eu consigo me manter, provavelmente, com a minha escola até aqui, ó. Acho que eu vou mudar a área de plantação pra cá. Porque aqui já tem o... Vamos remover isso aqui, então. Colheita. Colheita. Eu posso plantar, tá? Na sombra? Vai ser mais lenta o crescimento, mas nada me impede não de plantar na sombra. Posso usar essa área inteira aqui pra plantio. Tem uma cozinha já muito boa, já feita. As vassourinhas tão tudo ali esperando. E... Nenhuma recriação, ok. Objeto inacessível. Ah, tá. Ela é em cima. Aqui, ó. Acho que eu sei o que aconteceu naquela hora. Acho que eu puxei a escada... Debaixo. Aqui, ó. Um, dois, ó. É até aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Agora ficou certo. Aí eu ganho acesso a essa área superior. E eles conseguem remover isso aqui. Uma batalha eu aguarda. Ah, é lá embaixo. Tá. Vamos lá fazer essa batalha logo? Que é a batalha de três estrelas? Três caveiras, quer dizer? Três estrelas. Vamos lá. Batalha. Quem vai? Claro, né? O Gabriel. Pior que eu perdi aquele bônus bom, hein? Eu deveria levar a Ida já formada, né? Nessa batalha. Quanto falta pra Ida? Pra ela finalizar? É... Reabasteça a lanterna. Beleza, fica faltando três. É que a Jana tá reabastecendo aqui. Se eu ficar de olho aqui, micrando aqui, eu consigo ficar deixando ela aqui pra reabastecer a mana. Ó, já já acaba a mana da Jana e ela vai reabastecer aqui no cristal. Por isso que eu já deixei... Ah lá, tá vendo? Agora a Ida pode vir aqui e reabastecer, ó. Aí, ó. Aí já é mais um reabastecimento. Eu já formo ela e vou pra essa batalha. Vamos ver como é que a Jana tá aqui. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo bem tranquilo. Tá bem estabilizado. Infelizmente a Jana tá com a hesitância aí por 17 dias. Mas tudo bem. E aí eu vou começar a expandir pra cá. Assim que a Jana terminar a pesquisa, vamos limpar toda essa área aqui. Deixa eu até já passar as plantações pra cá. É... Arroz. Plantei errado. Um, dois, três de arroz. Vou plantar os Gutberry aqui embaixo mesmo. Pode destruir. Pode destruir. Vai lá, Ida. Mais uma vez. Como é que ela tá? Beleza. Vai ficar faltando uma medalha. Ela tem dois, quatro... Ela vai ficar com cinco medalhas. Sendo que uma delas é prata. O resto é tudo bronze, né? Não, duas de prata. Duas de prata. E três de bronze. Tá bom. Pra eu fazer a varinha dois... De raio... Vamos ver o que que precisa aqui. Gotas de mel. Gotas de mel. Pior que o mel... É, eu preciso plantar logo isso aí, né? Gotas de mel. Vou começar a usar bastante. Matar os ratos. Desse lado aqui tem gotas de mel. Tá crescendo. Peraí devagarzinho. Deixa a Jana terminar a pesquisa. Ó, ela tá pesquisando agora. Nossa, ela tá aqui ainda. Tem que vir pra cá. Pior que pra eu melhorar a sala de pesquisa, eu preciso de um item específico. Pra eu plantar o mel. É, é na mesma árvore de pesquisa, né? Só que aqui, ó. Aí eu posso plantar mel e mandrágora. Tá, beleza. E aí, dá? Ó, o Malcolm e o Nick também já podem ir embora. E tem que ficar... Toda hora. Tem que ter um negócio pra você convocar alunos, né? Deve ter uma opção ali de convocar alunos. Né? Pra ficar fazendo o ritual automático. Aí eu tenho que formar agora o Malcolm e o Nick. Graduação. Nick. E Malcolm. Vários rituais rolando ao mesmo tempo. Eu ganhei acesso a essa parte superior. E aí eu vou continuar expandindo pra cá a escola. Até aqui, ó. Certo? E aí, toda vez que chegar no dia 4, eu tenho que fazer o ritual. Porque vai estar mais ou menos aqui, eu acho, a névoa. E aí, dá? Quanto falta? Mais uma. Já dá, já aqui, ó. Aí, pronto. Com isso ela consegue a última medalha que faltava. Beleza? Completou. Agora vamos contratá-la. Ritual. Contratar pessoal. Ida. Quem vai ficar deixado de fora é o Pedro? Eu não acho uma boa ideia deixar o Pedro de fora. Deixar a Jana de fora porque ela já tá com o buff de formar os alunos. Assim, ó. Doze pergaminho do adepto. Iniciar. Aí ficamos com dois, quatro, seis professores. Tem que só mudar as salas porque eu tenho quatro camas, né? Contrata, contrata. Eita, que demora. Trinta minutos. Muda, não fica igual, né? Ele muda, vem aleatório, eu acho. Olha lá. É, não foi muito aleatório, não. É, deixa eu ver só aqui porque acabou indo pesquisar, mas não é pra pesquisar. Deixa eu só colocar aqui repouso. Alto pra todo mundo. E sem pesquisa ainda. Deixa eu mudar seu nome aqui, peraí. Pronto, já sei quem vai ser. Nosso querido, Mauro. Mauro Júnior. Obrigado, Mauro, por acompanhar o canal há tanto tempo, mano. Seja bem-vindo. E vamos lá. Deixa eu só dar uma habilidade específica aqui pro Mauro, que ele é bom na alquimia, ó. Já coloco ele no talo na alquimia. Ele ganha mais dez de convicção por quatro horas após uma colheita. Grandes bostas, né? E transportar. Ele ganha cinco de convicção após fazer uma tarefa de transporte. Também grandes bostas. Mas o negócio dele é aqui, ó. Alquimia. E aí meus bichinhos vão fazer a limpeza. Eu já consegui mais poções? Já, agora eu tenho poção da recarga. Deixa umas... Eu coloquei vezes daqui, mas é fazer até ter... Deixar umas dez prontas. Poção da recarga. Deixa dez. Poção da bravura. Deixa dez. É bom que ele trabalha, né? E frasco do reavivamento. Fazer até ter dez. Pronto, deixa dez de cada. Bonito assim. Infelizmente, eu não consigo copiar, né? Só tenho que colocar tudo de novo aqui. Pronto. Beleza, agora vamos enfrentar essa batalha aí. Tava pensando aqui, eu acho que eu vou esperar, viu? Acho que eu vou esperar, acho que eu preciso mais um bônus específico aí, pra gente dar continuidade. Meus professores são muito fracos, eu preciso investir em pegar mais pergaminho arcano. Então vamos lá. Depois eu vou no boss. Só quero trocar... Vou tirar o Pedro da batalha aqui, deixar o João, que o João tem mais potencial e colocar o Mauro na retaguarda, porque ele... Poção de recarga, poção... Leva, né, mano? Leva cinco de cada, nunca se sabe. E agora eu posso usar poções durante a batalha. Você não perde o turno, tá? Usar itens... Você não perde o turno. Vou chamar mais um aluno aqui, certo? Pra eu começar a fazer os meus próprios pergaminhos... Tá longe ainda, ó. Cadê? A mesa... Era por aqui, ó. Aqui, ó. Mesa do escrivão. E é pergaminho do adepto, no caso, né? Olha o preço de pergaminho no late game. 96 pergaminho arcano, pra passar daqui a pesquisa. Esse tier aqui é tudo 96, ó. Só que depois que passa também, só precisa de pesquisa, né? Tudo 96. Tá bom. Tá, vambora, vai. Pra treta. Vamos lá. Põe vingança. Potencial de dano altíssimo. Jana. Melhora o Gabriel, certo? Armadura. Vamos ver o Mauro qual é que é. Agora eu tenho esse aqui, gasta 60 de mana. Consagrando gotas 1. Adiciona 30 de armadura e remove alguns debuffs. Hum, 60 vai pra 90. Ele vai tancar bastante dano, né? Vou colocar. Beleza, ele já põe um escudinho. O bom disso, né? Da armadura. É exatamente isso. Porque você não perde vida. Não toma debuff depois de ficar com dor. Colocar armadura aqui de novo no rapaz. E agora é bola de fogo, né? Não preciso pôr vingança atrás. Toma. Jana. Toma. Torrentinho dá 42 de dano. Perfeito. Um já foi. Próximo. Potencial de dano da vingança é muito alto. É impressionante. Quanto mais demorado for a batalha, é pior pros inimigos. Toma essa bola de fogo na orelha. Jana. Finaliza a fatura. Homem. Podia ter batido atrás, né? Porque aí o próximo dano aqui dele é 42 de dano. Na verdade eu vou usar esse aqui pra ver quanto diminui a velocidade dele. Se ele fica depois do Gabriel. Vamos ver. Toma. É. Ele fica depois do Gabriel. Menos 7 de poder e menos 7 de velocidade. Se eu pôr armadura, tá bom. Beleza. Eu consegui jogar ele pra trás do Gabriel sem precisar da Jana. Final das contas eu não perdi nada de vida. Vou ter que passar aqui porque eu não tenho mana. Mas a Jana e o Mauro resolve. Puxa. Certinho. Certinho nada. É 42, mas só sabe fazer conta. Pronto. O Gabriel vai dar o last hit. Aí eu já posso ir direto pra outra batalha. Pergaminho arcano, venha. Vamos lá. Vamos descer aqui agora. Esta porta vai se fechar. Deve travar três batalhas para escapar. Eita. Vamos nessa aqui. Rapaz, quando eu levo as poções eu perco tudo. Se eu não usar. Aí trolou. Aí trolou. Boa, que sacanagem. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Meu filho, você quer o manual aí de como faz o ritual pra convocar um aluno novo? Tinha que ser eu, né? Já invoca mais um já. Aproveita que você tá aí e tem que ir. Vai, Pedro. Ajuda ele. Aqui ficou como sala de oficina. Não ficou ali? Acho que ali é sala de oficina. Hum. Esses bichos batem duas vezes. É vingança, claro. Aumenta a velocidade do rapaz. Armadura. Beleza. Beleza. Não, pô. Nele, não. Por que você bateu nele? 42. Putz, a Jana mata um. Tá. A Jana mata o de lá de trás. Você toma aqui. Você toma aqui. E se der sorte, eu dou um crítico com o João nesse aqui. Se der sorte. Boa. Muito bom. Confiei nos dados agora, hein? Beleza. A Jana finaliza. Rolei 20. Dois pergaminhos arcano. O que aconteceu com o Mauro? Com muita fome. Oxe, vai comer, pô. Ah, é verdade. Eu tenho que passar por três. Batalhas seguidas. Começar. Não posso voltar pra pegar as coisas. E também não posso voltar pra recarregar a mana. Tá, tem que bater nele antes que ele põe a vingança, né? Então toma já esse crítico. Vale a pena eu colocar no Gabo? Acho que vale, hein? Acho que vale. Armadura. Diminuir a velocidade dele. Faz algum sentido? Não faz. Só tem ele. Se eu colocar isso aqui, eu tenho um potencial de dar 60 de dano com o João. Então, se eu colocar aqui, eu posso dar dano com a Jana e com... É, vou colocar aqui. É, agora com o Gabriel armadura, né? Padrão. Aí já tá... Ele tá bitigando já 40 de dano. Ele vai pra 100. Certo? Você não ia poder atacar de qualquer forma, porque senão você ia perder vida. Já perdeu, né? Só vou passar. Jana também vai ter que passar. Não vai ter jeito. Aqui eu posso dar dano. Eu aguento aqui tomar 30 de dano sem perder vida. Só perdi 20. Certo. Passo o turno de novo. Jana agora pode também dar dano. Porque tem 30 de escudo. Perfeito. Se eu der dano agora, eu vou perder 10 de vida. 42 de dano eu consigo dar. Será que vale a pena? Diminuir a velocidade dele não faz sentido. É melhor eu trocar a mana por dano. Pode ser. Tem que fazer. Fazer umas contas às vezes. Não tem jeito. Aí o Gabriel sobrou 60. Se eu der dano agora, eu perco 20. Vai pra 40. Mas tá bom. Pode bater, Gabriel. Toma. Bola de fogo. Eu não tenho nada. Mas se critar, eu mato e não tomo dano. Jogar os dados de novo, hein? É, não deu. Tomei o dano. A Jana tem que passar. Já que eu com o risco de tomar o dano. Ah, não. Não tomo. Porra, não. Matei. Aí não tomo contra-ataque, né? Last hit. Beleza. Os dois pergaminhos arcando. Eles não conseguem voltar ainda. Eita, duas caveiras. Aí eu acho que eu me lasquei agora, hein? Sem poção nenhuma. Pode ser que tenha dado ruim. Ô, louco, bicho. Que isso? Ai, caramba. Pior que a Jana joga... A Jana joga por último. Por que que a Jana... Ai, a Jana tá com o slow. Por que ela tá com esse slow? Putz, menos 100 de velocidade em personagens especializados em raio. Aí eu acho que deu ruim, viu? Esse bicho aqui. Vamos ver os danos que ele tem. Ataca a linha da frente. 30 de dano. Se protege fortemente para preparar um grande ataque no próximo turno. Total... 40 de dano. Ataca um inimigo. Larva escavadora. Bom, aqui não tem o que fazer, né? Aqui é passar, né? Não posso fugir. Porque eu tô preso entre uma parede e a minha escola. Passar. Putz, pior que... Esse aqui eu acho que valeria diminuir a velocidade dele, viu? E eu não tenho mana pra isso. Tá, eu vou passar. Vamos evitar de dar esses 42 de dano. Eu vou ter que bater. Não dá pra passar, não. Tem que bater. Já dá mais dano por ser de água. Eita, já tomou uma... Nossa senhora. Tá, vamos chamar a responsa, Gabriel. Sua vez de brilhar. Vai, Jana. Descarrega aí, mano. Descarrega o que você tem. Tem que critar, por favor. Crita. Crita, crita. Ai. Agora é gastar tudo que tem. Poder de lava 1. Tá carregando. É, não pode ser direcionado. É bom que eu vou passando os turnos e ganhando armadura, né? Então, armadura no Gabriel. Eu espero que seja isso. É, passar, passar e passar. Ah, pegou no Pedro. Quase o João. Quase matou o João, mano. É, o Gabriel tá com 80. É obrigado a passar. O problema é que eu vou perder o... Eu vou ter que trocar de lugar. A Jana pode dar o dano. Beleza. Eu vou ter que trocar de lugar. Porque eu fiquei com 10 de vida com o João. Vou ter que passar o Mauro pra frente. Mas se eu passar o Mauro pra frente... Eu perco o meu dano de 42. Né? Porque é exatamente porque ele tá na fileira de trás. Que ele tem esse dano todo. O João tem 3 vidas. O Mauro tem 6. Se eu critar agora... Mesmo assim, eu não consigo matar no próximo golpe. Eu acho que vale a pena fazer esse movimento pra eu não tomar um... Não perder uma vida. Me mover pra trás. E tacar a bola de fogo. Certo? Olha lá. Minha magia vai pra... Eu perco 20 de dano porque eu tô na fileira da frente com o Mago de Água. Beleza. Quem era pra tomar o hit, tomou. Tô com a vida cheia ainda. Então eu posso dar mais 35 de dano. Acho que a Jana tá sem mana, né? Pra atacar. Tem que passar. É... Putz, sem mana. Ai, cacete. Tá, mas se eu passar a vez... O Mauro consegue dar o ataque que mata porque... Ele vai pra fileira de trás. Ó, 22. Mas eu me movo pra fileira de trás. E vai pra 40 do... Putz, que sorte, mano. Receba, vagabundo. Aquele abraço. Respeita a minha história, pô. Aí, ó. 15 pergaminho arcano. 100 de ferro. 120 de ferro. Precisa de mais baús. Rapaz. Vai todo mundo descansar. Aqui o bagulho foi louco, viu? Agora, vamos ver. Tem que tomar mais cuidado com esse tipo de aviso aí. Possível risco de quebra. É o Mauro porque ele tá com muita fã. Mas acho que ele tá indo comer, né? Tá, tá indo comer. Nem tem comida nos baús. É, tem 10 mingau amargo. Não tá marcado aqui o... Ah, não tá aqui. Faltou mingau com mel. Tem que trazer pra cá também, ó. Aí, beleza. Surge um forte fedor. Ah, tá. Agora as vinhas de Gutberry ficam fedidas, né? Olha lá. E agora já dá mais debuff ainda, eu acho. Extrair tudo que puder. Dia 4. Quanto que eu gasto aqui? É esse aqui, ó. É o ritual do dia 4. Ritual faltando 4 dias. Então, com esse ritual, eu consigo manter a... Aqui, ó. A névoa. Vamos executar aí o ritual, certo? E chamar mais um aluno. Pode chamar. Agora eu tô com 33 pergaminho arcana. É... Eu tô usando mel pra fazer comida. O mingau com mel. Eu vou dar uma parada no mingau com mel. Faço até ter zero. E deixa fazendo só mingau amargo. 2, 4... 2, 4, 5 alunos. Chama mais um. 6 alunos. E o Mauro... Tá no limite, hein? Pode dormir, Mauro. Putz, eu acho que eu não coloquei time. Peraí, eu não coloquei ele na escala aqui, ó. Grupos... Pode ir pra escala do... Balardinho? Não. Qual que é a escala que vai pro sono agora? Agora, no caso... É a do Samuka e do João. Vai ter que ir pra essa, porque ele precisa dormir. Depois eu troco. No caso, é a 3, né? É isso mesmo. Associação, membro... Mauro. Hoje eu troco ele pra organizar. Pronto, vai dormir, Mauro. Vai dormir, senão você vai quebrar. Nossa, ele já passou do limite da quebra, já. Ah, espero que dê tempo. Mas isso aqui foi um puro vacilo, né? Assim que ele entrou, já era pra eu ter que colocar ele na escala correta. Sobra um pouquinho pra sair do menos 15. Mais um pouquinho... Aí, boa. Ufa. Acho que ele não vai quebrar, não. Colapsar, no caso, né? Eu não fiz, né, o ritual. Eu fiz, fiz o ritual. As górdias tudo fedidas. E a Jana já voltou pra pesquisa. Beleza. 1.250 de pesquisa. O Mauro ainda tá no... Tá subindo a convicção dele. Tá quase saindo, ó. É ele que tá deitado aqui? Não, é a Jana. Agora, o certo era eu mudar ele pra outro de dormir, né? Que aí ficaria tudo certo. No caso, agora ele teria que ir pro mesmo da Jana. Que tá no... Na escala 1. É isso mesmo. Pronto. Ela já fica no mesmo da Jana. Tiro o Mauro daqui. E o Mauro vem pra cá. Associação. Não. Que merda que eu fiz aqui, mano? É aqui não. É aqui, ó. Adicionar. Associação. Mauro. Pronto. Aí. E agora ele vai dormir de novo. E aumenta mais o descanso dele, que já tava no osso já. Perfeito. Agora ele não sai mais daqui. Agora ele fica nesse grupo. A Jana já tá quase terminando. E aí, agora com esses pergaminhos arcanos que eu peguei, eu vou pra pesquisa de plantar o meu próprio mel. E aí eu vou puxar uma área de plantio pra cá, ó. Aí caçando... Caçando proa. Tome. Pode não. Tome. 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 Morre, desgraça aí. Quem é que requer repouso médico? João. João apanhou bastante, hein? Também três lutas seguidas. O João na linha de frente. O João não nasceu pra esse não, pô. Vou fazer mais baús antes que eu esqueça. Vou colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A dispensa aqui eu já configurei, né? Já. Só pra ingredientes de refeição. E aí eu falei que ia fazer um refeitório melhor aqui. Então com... Batalha, o Aguarda... Eu perdi essa batalha, droga. Tava aqui, ó. Já era. Nenhuma pesquisa. Então isso quer dizer que a Jana terminou. Vamos focar agora no nosso... Aqui, ó. Pra plantar minha própria gota de mel. Pra eu poder ter comida aí, tranquilão. Com arroz e mel, pelo menos por enquanto. Essa comida, ela me dá mais cinco, né? De convicção. Dá pra fazer a varinha, será? Acho que eu não tenho ainda o material. Esse mel tá demorado, hein? Pra colher. Minerar, minerar... Agora tem gelo pra cacete, né? Colheita... Cadê o mel? Olha aqui o mel, aqui, ó. Tem um monte desse lado aqui. Vai pesquisar, Jana. Então, pra eu melhorar o rate de pesquisa agora da Jana... Eu preciso... Qual que é o nome da estrutura? Agora já não lembro mais. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Estudo do Mago. Eu preciso da mesa de escrivão. É isso mesmo. É longe, né? A mesa de escrivão tá longe ainda um pouquinho. Que seria a próxima. Será que vale a pena eu ir pra ela? Que ela iria aqui, ó. Eu preciso de 24 pergaminhos arcano. E aí eu consigo liberar tudo que tá aqui pra baixo. Consigo liberar... É isso mesmo? Consigo liberar até a cama braba aqui? Ah, mas vai madeira rúnica, né? Não, não vale a pena. Não faz sentido fazer esse tipo de pesquisa. O negócio é liberar a mesa do escrivão aqui. Pra eu poder liberar a taxa de pesquisa mais rápida. Isso aqui embaixo que tá contando como... É, tá sem efeito nenhum. Então eu vou fazer mais baús aqui, ó. Igual eu fiz lá embaixo. Nove baús aqui. Mais duas fileiras aqui, ó. Se dane. Tô nem aí. Só se vive uma vez, certo? Eu não posso remover essa coluna aqui porque ela é responsável aí por segurar o teto aqui, né? Deixa eu puxar esse bichinho lá de trás pra cá pra frente. Que ele tá meio abandonado lá. Vou ver ele pra cá, ó. O Orion já tá treinado já, ó. Dá pra chamar mais um? Ops, tem três professor agora. É, vai lá, João. Eu estou atualmente com... 33 pergaminho arcano. Eu acho que ela vai gastar o pergaminho agora, na próxima, né? Vai gastar oito. É, dá pra ir pra mesa do escrivão. Dá pra ir pra mesa do escrivão, eu acho. Bom, agora que eu tenho fundação, aí eu posso começar a torrar essa pedra que eu tenho aí, né? Inclusive, deixa eu começar a minerar de novo pedra. Essas árvores aqui também podem cortar tudo, que agora eu tenho onde pôr. Pode cortar todas essas árvores. Essa árvore aqui eu não consigo cortar, né? Precisa de ter habilidade 4 de... De natureza pra cortar essa árvore aqui, ó. Aí começa agora já a complicar já a situação daqui pra frente. Já mata os ratos tudo. Rato e... E erva daninha. Enquanto eu continuar coletando esses bagulhos, tranquilo. Eu não vou ter problema com a névoa. Porque eu sempre consigo fazer ela retornar, pelo menos na situação atual, eu sempre consigo fazer ela retornar pro dia 6. Do dia 4 ao dia 6 eu consigo me manter sempre. Até eu conseguir melhorar toda a minha faixa aí de produção, né? Tudo mais. Aí eu queria melhorar o refeitório, né? Pô, aqui do lado da cozinha que eu falei que ia fazer. Tá achando a pesquisa? Vamos lá. Sala de jantar. Essa privada aqui. Uma mesa de jantar. É... Esse aqui só serve pra professores. Essa daqui. Essa daqui... Também só serve pra professor, né? Mas tem que ser privado, loft e torre. Esse aqui... Tem que ser privado e aterrado. Ah, é verdade. Ele tem que ser privado e aterrado. Por isso que eu... Privado e aterrado é muita sacanagem. Esse aqui é privado, torre e loft. Mas tem que ter 85 de luxo. Eu acho que eu consigo fazer esse refeitório aqui, viu? Sala de jantar, no caso. Essa aqui não vai dar, mano. Privado e aterrado é muita sacanagem. Porque te impede de ir pros lados. Eu teria que passar por cima da sala, né? Deixa eu remover isso aqui. Cancela o plantio e desintegra aqui. Começar a remover todas essas coisas aqui, ó. Destruir. Ó, chegou aqui um aluno novo aqui, ó. O velho, ó. Despedaçado. É... Humanoides... São humanoides... É... Eita, humanoides semelhantes a vidro com HP muito baixo. Eles ganham armadura em batalha e são imunes a muitos males. Ou seja, são tanques, né? Também. Só que tem o HP baixo. Não será atacado... Aqui, ó. O despedaçado tem HP baixo, mas não sofre de doenças mágicas como venenos. E não será atacado por uma vinha de alçapão. Eu nem liberei ainda. Elas estão aqui, ó. Acho que... Consigo ver alguma aqui? Não, não consigo. Tem que empurrar a névoa. Vou começar a destruir tudo aqui. É ruim, porque o jogo não marca automaticamente pra destruir quando você coloca fundação. Tá vendo? Aí, ó. Não faz sentido, né? Com a fundação aqui eu consigo aumentar já pra cá. Bom, aumentando pra cá eu consigo fazer aqui. E... O que eu consigo fazer desse lado aqui? Um monte de coisa. Aí eu tenho que ir lá e marcar pra destruir alguma coisa e se eu vacilar, some, né? Aí, ó. Aumentar a fundação... É piso não, Marcelo. É fundação. Aí. Mais um aqui. Ó, esse aqui, ó. Suporte de arco, ó. Com esse cara aqui. Onde que eu consigo pôr ele? Tá vendo? Aqui, ó. Se eu põe ele aqui numa parede, eu consigo estender. Mas aqui ele não é suportado, ó. Aqui ele é. Eu consigo estender dois a mais do que da distância que é padrão, no caso, né? Mas aqui ele já não é suportado porque o lado de cá já não tem suporte suficiente. Aí pra eu fazer isso eu teria que fazer uma estrutura aqui embaixo, aqui. Que eu acho que eu vou fazer. Cancela e destrói. Prioridade cinco aqui. Colheita. Ó. Dois, quatro, cinco, seis alunos pra se formar. Ritual. De formatura. Só posso formar quatro. Tchau. 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 E tchau. Vai embora, galera. Vai embora pra dar espaço pra mais gente. Eu até queria tá... Ih, cara. Eu pego o cogumelo aqui. Já deixou o... Quem é esse aqui? É o João? Deixou o João com irritação. Erupção cutânea, cogumelo. Ele chegou perto aqui, ó. Desse... Mardita aqui, ó. Puxar a escola até aqui logo, a fundação. Pra eu ter espaço de construção. Vai nascendo a porcaria das... Das árvores. Aí, pô. Me dá espaço. Me deixa construir. Não deixa. Todos os espaços tem aqui. E aí, aqui, pra evitar que o Croa venha encher meu saco... Será que eu consigo fazer uma parede e bloquear? Porque vai vir até aqui a névoa, não é? A ala do nevoeiro esgotada. Deve ter aparecido mais uma batalha aqui, ó. Falei. É bom que é pergaminho do Ardeptor pra mim. A Jana terminou? Então vamos lá, Jana. Agora eu posso plantar a minha própria gota de mel. Vamos pra Escrivã. Pesquisa. Antes disso, eu vou liberar isso aqui. Tecido. Pra criar móveis. Pra criar móveis. Ninho de pássaro tecelão. Um refinado. Bês para criar reagente de madeira. Corta texto. Deve ser achurado. Que beleza a tradição, né? A tradiçãozinha tá como? Top. Quando ela avançar, ela vai avançar mais ou menos até aqui. Vou pôr aqui, ó. Destruir. Eu já liberei o piso? Não, o piso pra não nascer nada ainda não. Acho que eu vou até aqui, na verdade, ó. Minera aqui. Destrói isso aqui. Fazer essa área aqui. Ah, eles não tão cortando aqui, pô. Tem que pôr pra destruir. Destruir. E destruir. Aí, agora eles vão tirar as árvores daqui. Que tão me atrapalhando essas árvores. Tem um K e meio, pô, de árvores. Tem pra tudo. Chato isso. Podia colocar o piso e destruir automático, né? O que tá... Tudo em nome do progresso, pô. Esquecer aqui, ó. Destruir. Sub 5. Mata os ratos e tudo. Pronto. Pode chamar o aluno aí. Ih, acabou as varinhas. Eu fiz a varinha? Será que deu tempo? Deu bom? Aí, fiz a varinha relâmpago 2. Vamos lá. Vamos tentar ver o que vem de bom pra nós aqui, ó. Então a Jana tem que fazer esse ritual. De convocar um aluno super dotado. É... Eu preciso de dois. Não preciso de dois, não, né? Eu preciso de dois de relâmpago? Ah, tá. É porque eu já tenho muito aluno. Pera aí. Pera aí. Vamos formar os outros dois. Graduação. Pode iniciar. Aí vai usar só um agora. Pô, tu e o outro tá estudando ali, ó. Quero saber de aluno fraco aqui não, rapaz. É... Vamos a partir de agora. Varinha negra. Varinha... Colocar pra cima. Varinha de fogo. Varinha negra. Varinha da natureza. Já posso fazer terra dois também, ó. Não é uma ideia. Bota ela lá pra cima. Formou? Já dá pra formar mais um já, mas eu acho que agora a Jana já pode fazer o ritual. É... Que ingrediente tá faltando? Hum, faltou um pergaminho arcano. Vamos nessa batalha aqui embaixo só pra terminar esse episódio. Vamos lá. Quero ver o que vai vir de bom. Vai ser um aluno super dotado com varinha dois. De raio. Né? Vai substituir a Jana aí. Dificilmente, né? Porque a Jana, ela tem velocidade de pesquisa muito alta. Ah, vamos lá. Esse bicho aqui é dano em área, né? Não. Um inimigo infringe medo. Esse aqui também é um inimigo. É vingança. Né? Potencial de dano. A Jana melhora o Gabes. O Gabes dá armadura. Segura o dano todo. Tome. E agora... É dano. Receba. Armadura do Gabriel tranquilão. Solta mais uma. Já dá aquele crítico. É, não foi hoje. Vai Jana. 38. Pô, nem pra ficar 35 pro Gabriel matar, né? Agora eu vou ter que... Dar esse dano de merda. Ah, é 38, pô. Eu tenho 42 de dano. Tô maluco. Faltava ele critar agora. Acabou-se. Bate no Gabriel. Isso. Já morreu de... Beleza. Agora vamos lá. Vai, Jana. Mostra pra nós. Super dotado. Ai, caramba. Eu só tinha um. Eu achei que tava faltando um. Aqui é o que eu tenho. Vai ficar pro próximo episódio. A gente se vê lá. E aí eu já aumento a escola. Valeu. Falou. Tchau. 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 Amém.